E aí, galerinha, tudo bem? Vamos falar uma música chamada Que Nilde é uma música que Madruguinha é um dos melhores pecladistas da Zona Leste, e não é nosso. Vamos lá. Sim. Eu sei. O sol se põe a luz de pé E não há um dever O meu casco Minha idade Minha paz Angústia amada Sim, sem dançar Não te conheço Mas te peço Vem comigo Se faz parte Mas num momento Em partilão Te chamar 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 Me Te chamar 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 Amém. 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 Amém.